Bom dia senhor! Bom dia! Desculpe-me, mas há três meses eu não recebo meu salário? Tá desculpado! Ô patroa! Meu salário é cinquenta reais mesmo? O que ele tá merecendo? Engraçado Francisco, mês passado botei cinquenta reais a mais pra você e você não disse nada? Ué patroa, um erro é sempre, mas dois é demais ué! Toma Francisco, às quatorze horas você volta e a gente conversa melhor Próximo! Aopa! Bom dia, qual é o seu nome? Se, 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 ba, ba, tchau, ca, carreira Ah, entendi! O senhor é gago, né? Não! Papai que é! O Escrivão quer investir! Por acaso o senhor tem alguma recomendação da empresa que o senhor trabalhava? Ué, mas é claro que sim ué! E qual era? Se me recomendar que eu procurasse outra empresa Então, infelizmente, você está dispensado Pode mandar para o próximo Bom dia! Bom dia! Bom dia! Qual o seu nome? João Pereira! Eu quero saber qual o salário que você está pagando É o seguinte, de início o salário é setecentos reais Ah, sim! O salário está muito baixo Não, senhor! Mas daqui a três meses o salário será aumentado para três mil reais Ah, sim! Esse salário me agrada! Daqui a três meses eu volto ao seu contrato Bom dia, senhor! Bom dia! Senta-se! Qual é o seu nome? Meu nome é Zé Pancinha! Ah, sim! E o contador já lhe disse qual será a sua função? Ah, sim! Acordá-lo quando o senhor estiver chegando Existe! Sim, ué! Eles me recomendaram que eu procurasse outro emprego E quando o papo é desculpado, você vai dar um papo na mesa Ué! Ué! Quase que afundou a minha... Eu escrevi, vamos carimbês, te ver!